E o pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como podem ver aqui, estamos aqui o pessoal todo para gravar mais um desafio de futebol, como já tinha trazido no ano passado e também no ano anterior. Estamos aqui hoje para fazer dois desafios. Um dos desafios vai ser dos aparatos e outro vai ser o primeiro chegar a 50 pontos num determinado desafio que eu a seguir já vou explicar. Portanto, espero que tenham gostado da ideia do vídeo e bora deixar o vosso forte like, subscrever o canal, ativar o sininho, tudo isso que vocês já sabem. Vamos lá então partir para o grande desafio. Então pessoal, vamos agora ao primeiro desafio e o que é que vai acontecer? Vamos fazer apurados. Eu não sei se sabem como é que isto se joga, mas eu vou passar a explicar mais ou menos. Então, quem vai à baliza é o João. Vai ficar sempre à baliza, assim decidimos que vai ser ele o sacrificado. E nós, os outros três, vamos então jogar todos contra todos. E o primeiro a marcar três golos está apurado para a final. O segundo a marcar três golos também está apurado para a final. Depois, nessa final do primeiro a marcar três golos, ganha então o desafio. Portanto, vamos lá então partir para o desafio dos aparatos, malta. Pessoal, vamos ter apenas de linhas limites a linha final e esta linha aqui. Como podem ver esta linha branca, ali dos lados não sai, ok? Vamos lá começar o desafio. Três, dois, um, vai! Três, dois, um, vai! Se inscreva no canal. O que é isso? Se inscreva no canal. O Sporting e o Porto não valem nada, passam a vida inteira de luz apagada, a pensar em roubar nas bolas paradas, isto que tem a defesa toda assassinada, e quando eles não conseguem fazer nada, lembram-se logo de ligar aos suas dias. O Sporting e o Porto são os animais, às vezes nem parecem profissionais, sempre que compram jogos nem ligo mais, sempre que eles roubam fico doente, sempre que os distinguem fico indiferente, porque no fundo eles são iguais. O Sporting sonho em ser campeão nacional, estão cansados de ficar no terceiro lugar, dizem que o Benfica só sabe comprar os jogos, mas o drama da arbitragem não vai acabar. Nem te vou falar das mentiras que eles inventam, cada vez que entra o Rafa eles não aguentam, eles são uns vigaristas como não há igual, são os nabos de primeiros maiores de Portugal. E tu estás sempre a reclamar da arbitragem, reclamar com coragem, essa tua conversa já começa a enjoar, o Pinto da Costa nem sabe para onde se virar, mas ele já está tão velho que já está a delirar. Pessoal, agora sou eu contra o Simão, na final o nome dele é Simão, não sei se já sabiam, claro que não sabiam que ele nunca percebeu aqui em nenhum vídeo. Vamos à final, o primeiro é marcar 3 golos ganho. 3, 2, 1 O Zé? Sempre que eles roubam, fico doente, sempre que os distinguem, fico indiferente, porque no fundo eles são iguais. Compram jogos, nem ligo mais, sempre que eles roubam, fico doente, sempre que os distinguem, fico indiferente, porque no fundo eles são iguais. 3, 0 pessoal, ganhei. Pessoal, vamos agora ao desafio dos 50 pontos, ou seja, cada um vai rematar, vamos rematar alternadamente. Quem acertar no poste ganha 5 pontos, na trave 10 pontos e no ângulo, ou seja, na junção da trave e no poste, ganha então 20 pontos. Primeiro a chegar aos 50 pontos ganha este desafio. Aleluia! A gente vai lá, 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 a Não, 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 não. Ficou! Ficou! Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...